Foram dois dias na zona rural, no povoado Breginho, primeiro distrito de Caxias, e mais de 500 atendimentos. Já na zona urbana, foram oferecidos uma série de serviços, com as vãs ginecológica e odontológica da Secretaria Municipal de Saúde. E as mulheres aproveitaram. E nós não poderíamos deixar de prestar esse serviço com essa vã odontológica, que está sendo um avanço muito grande para esse tipo de ação itinerante. Além do mamógrafo, serviços de aferição de pressão arterial, fisioterapia e até serviços de beleza foram oferecidos. No total, foram 3.088 atendimentos. Está 10, 10, 10 mesmo, está 10. Está bom, está maravilhoso, sabe? Isso é muito bom. E foi muito rápido, eu com doutor Beleza atende a gente na hora, com o maior carinho do mundo. Gostou do atendimento? Achei de atendimento. Isso é muito maravilhoso. A Secretaria de Estado da Mulher, Ana Dugais, ao lado da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Auremélia Soares, de Caxias, participou do encerramento das atividades da Carreta da Mulher no município. E destacou a importância da parceria da Prefeitura de Caxias com o Governo do Estado. São essas uniões que formam forças para dar o resultado para a população, em especial para nós mulheres. Nós estamos no outubro, no mês de outubro, intensificando a campanha do outubro rosa, para que as mulheres possam se tocar, possam fazer o seu autoexame, prevenir a melhor forma de se amar. É uma missão e é um compromisso nosso, trabalhar e empoderar essas mulheres, e principalmente mulheres, que vocês continuem a se cuidar, não somente agora, na campanha do outubro rosa, porque nós sabemos que o câncer de mama é um dos cânceres que mais matam mulheres em todo o nosso estado. Então faça o autoexame, faça a prevenção.